A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Viajar. Viajar sempre. Não estar parado. Viajar estando parado. Calcurrear a vida de lés a lés. Tomar a estrada errada como certa. Errar pela rota correta. Ser a paisagem inteira. Sendo a própria viagem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL rar a vida da geração. Obrigado.